Oi gente, vou falar pra vocês sobre La Casa de Papel, ontem estava demais, a gente conseguiu assistir um pouco mais cedo, né, porque eu não consegui ver na segunda-feira, e daí terça foi Stranger Tanks, e daí eu falei assim, vou assistir até uma quarta, assisti mais cedo ontem, né gente, eu acho que é a quarta temporada, episódio de número 8, se eu não me engano, né gente, é aqui que acontece, o professor ficou sabendo que a Nairobi morreu, e ele falou que ele ia atirar vários mísseis, né, na polícia, né gente, mas não ia ser uma questão de violência, ia ser uma questão de violência psicológica, né gente, perturbação psicológica, e a primeira coisa que ele fez, né, foi, digamos assim, fazer com que tirassem o corpo da Nairobi ali, pra todos os policiais verem, pra todas as pessoas verem que eles perderam um, tipo, é um caixão, uma coisa fúnebre, né, foi bem triste isso, né, foi bem triste, né, eu chorei bastante, daí também, né gente, depois, o que ele resolveu fazer? Colocou cartazes do Rio, né, falando que ele foi enterrado vivo, e depois veio a terceira coisa, o depoimento do Rio falando que ele foi enterrado vivo, daí o que acontece, né gente, é o Pietro, ele foi lá, e negou tudo, né gente, negou tudo, falou que não, ele não tinha feito nada disso, e tudo mais, é tudo mentira, do Rio, daí o que acontece? O professor tinha uma carta na manga, fez uma live com o cara que fez isso, fez ele abrir a própria cova e se auto enterrar, olha só como que o professor foi sacando, né gente, foram três coisas numa pancada só, e a quarta, e última delas, o próprio professor falou no outdoor ali, pra todo mundo ver, é, que a, a Lisboa tava sendo presa, né gente, a Raquel que tava sendo presa, é, seco o sentimento da polícia, e, é, precisava de provas pra tirar ela dali e tudo mais, e aí foi lá uns policiais falando que ia prender ela por várias coisas que aconteciam, na verdade, são policiais contratados do professor também, né gente, pra pegar ela de volta, tirar ela dali e voltar pra ele, né gente, foi bem legal ontem, gostei demais, teve também uma recordação lá, né gente, do, do Berlim, sempre tem, né gente, recordações do Berlim, é, de quando o professor falou pra ele que o Palermo gostava dele, e também, né gente, uma das refeis, é, falando que tinha sido estrupada pelo Arthur, né, é, daí também, né gente, o David tentou falar com a Mônica, ela não quis falar muito com ele, né, que é a Estocolmo, né, não quis falar muito com ele, ficou, assim, na tela, e foi muito triste também, né gente, e também a Tóquio conseguiu escapar, tirando, né, todas as coisas do, é, do Gandia, antes ela falou que queria dormir com ele, um papo bem estranho, né gente, mas tudo bem, quando ela ficou sabendo que ia na aeróbia e morreu também, ela chorou muito, e é isso. Então, vamos lá.